Eu quero que você conte aquela história, que essa história é muito engraçada, do rolezinho que vocês fazem um dia antes daquele Palmeiras e Bragantino, que o Palmeiras toma 2x0 do Bragantino, lá gol do Nunes, o Marcão é expulso. O que aconteceu no sábado um dia antes daquele jogo? Conta pra gente. Cara, aquele dia, a gente tinha... até isso era bagunçado, pra você ter ideia. O Palmeiras, ele treinava e a gente concentrava ali na Lorena, a Lameda Lorena, se eu não me engano. Hoje tem um hotel dentro do clube, pra você ver como as coisas mudaram, né? Então, a gente não precisa sair pra beber e fazer o que a gente fez. Já não dá. Talvez essa época seria melhor pra isso. Mas enfim, a gente pegou e... a gente treinava de manhã e a gente tinha que voltar 10 horas da noite direto pro hotel. Aliás, a gente tinha que voltar até o CT, de lá saiu o ônibus pro hotel. A gente tinha que lanchar 10 da noite lá, que era o lanche da noite lá. Enfim, todo mundo já reuniu. A gente treinou de manhã e a galera, porra, vamos fazer um churrasco, mano. Falar pras mulheres que se concentrou direto. Porque era o Miguel, né? Da época era esse. A galera fala pra todo mundo que concentrou, ninguém, porra, vamos guardar isso pra gente. Os crentes falam pra mulher, não falam nada, entendeu? Os crentes seguram a língua. E, porra, beleza, vambora. Aí, galera arma um churrasco, velho. Pô, até que bom. Meio dia começou o churrasco. A gente tinha que voltar 10 horas da noite, tipo... Não, tinha que voltar 9 horas pra chegar lá 10 horas. Cara, a gente chegou 9 horas da noite. Você imagina, bebê, dar meio dia até as 9 da noite, mano. E o churrasco pegou fogo. Porra, chumbado, velho. Com o jogo no outro dia, velho. Com o jogo no outro dia. E, porra, o churrasco... Nossa, que churrasco, velho. Que baia gente pra caramba. É uma mistura do caralho. Todo mundo louco. Aí voltamos, né? Voltamos pro CT. A gente chegou no CT, cara. Todo mundo, porra, chumbado. E os caras, meu Deus, os crentes. Amanhã nós temos um jogo. Meu Deus, misericórdia. Diz assim, ô, que não sei o que eu falei. É? O cara, vamos passar lá de novo? Só pra dar oi pro pessoal? Só pra dar um tchau, né? Pra galera. Que passar lá, mano? O ônibus do Palmeiras. O ônibus do Palmeiras. Todos os jogadores dentro. O cara falou, não, vamos pro motorista. Vamos passar lá pra gente só dar o tchau. Falei, não, você manda embora, mano. Tá louco? Vamos passar lá. Os caras, não, vamos passar lá sim e tal. Não sei o quê. Aí o segurança falou, não, não dá, não dá. É o que falou pro cara lá, que era o bica do nosso time, que mandava. Vocês devem saber quem é. É, imagina. Não dá, não dá, irmão. Não dá. Não passar só. Não vamos demorar. Nós vamos só dar um oi lá na rapaziada. Tá bom, só um oi só. Porra, a gente passou, velho. Quando a gente chegou... Imagina o busão do Palmeiras estacionando o bagulho. O pessoal estacionou na boca da porta da festa. Velho, puta, pra quê? Os caras, vamos tomar a saideira. Uma rapaziada desceu. Ah, o pessoal viu. Quando esse pessoal viu, subiu dentro do busão, né? Pessoalzinho bacana. Subiu no ônibus e os crentes, meu Deus do céu, misericórdia. Sai daqui, satanás, satanás. Eu falei, satanás? Levou cheio de gente dentro do busão. Os caras falaram, mano, vamos embora. Pelo amor de Deus, vai dar bosta. Aí, beleza. Porra, resolveu mandar embora o pessoal. A galera subiu, o nego com a latinha ainda dentro do ônibus. Foi tomando até lá. Cara, quando chegou lá, o Wanderlei, porra, miliano no futebol. O Wanderlei é ligeiro, né, cara? O Wanderlei, puta, aqui, esses caras não têm jeito. Aí, beleza. No outro dia, cara, jogar quatro horas da tarde, Bragança. Jogo da Globo, se eu não me engano. Era assim. Cara, puta, um sol, mano. Um sol, falei, puta, mano, hoje vai ser foda. Arrependimento bateu. Cara, deu cinco, não sei, cinco, não lembro agora o tempo. Mas, deu, né, primeiro tempo. Pênalti pro Bragantino, Marcão expulso. Era Paulo Sázar de Oliveira o juiz. Marcão falou que na hora ele veio na cabeça dele e falou, o que eu fiz ontem, mano, é que Deus castigando nós. Falei, puta, mano. Chegamos no... Foi, aí foi 1x0 pros caras. É, tava 1x0 pros caras, o Marcão expulso. E eu acho que ainda no primeiro tempo eles fizeram 2x0. A gente foi pro vestiário e aí chegou no vestiário. Os caras, mano, que vocês estão... Vamos, caralho, vamos, porra. Senão, nós estamos fundindo. Mas o Palmeiras empatou o jogo ainda no primeiro tempo. Primeiro tempo empatou, não me lembro de cabeça como foi. O jogo do Diego Souza e depois um do Valdívia. É. QR chuta, o Valdívia. Virou 2x2. 2x2, né? Eu sei que o jogo acabou 5x2 pra gente. Um a menos. Eu acho que faz 2. Porra, a gente atropelou os caras, mano. Mas atropelamos, cara. Eu lembro que eu dei um passe pro Diego e um passe pro Leandro. Fomos dois passes pra gol. A gente atropelou os caras. Eu acho que depois eles tiveram um expulso também, né, no segundo tempo. Aí o time aigualou. Porra, na hora que nós chegamos no vestiário, velho, a gente deitou aqui, ó. Parecia que o caminhão tinha atropelado, gente. Um trem passado por cima. Os caras falaram, mano, nunca mais vamos fazer isso. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa porra, gente. Vamos parar. Não vai dar. Se a gente continuar, igual aquele álcool do tiozinho que fala, até os 80, nós não vivemos desse jeito. E foi assim, velho. Porra, enfim. Foi 5x2 pra gente. E foi... Puta, foi um jogo que ficou marcado assim por causa disso, né? Pra gente que tava ali no dia a dia. A gente falou, porra, esse time vai ser campeão. Não tinha como. Fala, porco. Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto. Avanti, palé. Segura os porco. Tchau. 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 Tchau.